O profeta Muhammad s.a.w. nos ensinou e ele falou sobre, passou para nós uma narração muito importante que nós devemos estudar, deveríamos estudar esse hadith, temos que entender perfeitamente. O que ele falou agora é que o seu maior inimigo não é o sheitano, tá? Seu maior inimigo externo é o sheitano, é o satanás. Mas o seu maior inimigo é seu ego, porque ela está dentro de você. O sheitano, ele não te obriga a fazer nada, presta atenção. Aí você consegue, maldito satanás, me fez fazer isso. Não, 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 ele não te fez fazer nada. E que simplesmente embelezou para você alguma coisa, mas quem decidiu fazer o errado foi você. Então, o sheitano, ele não obriga ninguém a fazer nada, ele só indica. Quem decidiu somos nós. Seu maior inimigo está dentro de você, é o seu ego, é a sua soberba. E isso é importante nós prestarmos atenção. E isso é importante nós.